E aí, rapaziada, beleza? Boa noite. Opa, boa noite. Sou o sentinela. Peraí, já tinha um novo pra você. Manda cura. Vou lá. Inimigo no ar. Granada! Vai plantar. Inimigo no ar. Recarregando. Descanso. Tem dois. Um aqui. Último jogador vivo. Dá cara não, dá cara não. Bora, rapaziada, vai dar bom. Valeu. Essa aqui, não compra nada não, hein, que essa aqui é a época. Nem colher. Bora ruxar mesmo. Recarregando. Fumaça total. Lá vai falcão. Vem me carreguei. Recarregando. Te colhe a cura. Ele não sai na race. Granada! Recarregando. Bora da caçada. Recarregando. História é foda. Recarregando. Descabar. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Luxiu, luxiu. Lá vai falcão. É o último jogador vivo. Vai que no chão, meio. A gente trabalha... Ó, a race vai dar cara, nós leva ela. Vai todo mundo dançar. Acaba Tem um aqui Bora rapaz Tem veneno aí, cuidado Tem dentro aqui, ó Dentro das motos aqui, ó Ótimo jogador vivo Spike no chão, B O cara lá tá praga, hein O jeito é fazer o fim Vai duas pessoas fazer barulho no A A gente espera pra entrar no B Tá marcando o meio aqui de OP Marcando o B de OP Não, o jeito não dá cara, meu Espera eles, cara, virar pra A Daí a gente vem aqui, não vai ter ninguém Da cara não, da cara não Calma, calma, vai com o veneno Vida, preciso de vida Só mais um, não consigo ressar Ele é cobre aqui, vou ver Botei Bombinho já foi Lá de luck também Barreira criada Resta um ínimo Já nada Sim Nossa base aqui, ó Lá vai cá Lá vai cá Bora o pau, tá aqui Vamos no chupro Pronto, você vai lá e vai, rapaz Nós já temos que fazer bonito Recarregando 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 Preciso de cura Fumaça total Estimulando Pronto Esse cara, mas Recarregando 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 Granada Manda cura Recarregando Manda cura Manda cura Meu território Minhas Me salva Me salva Me salva Me salva Atira 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 Último jogador Isso aí é foda Pra caramba Desde que tentem Passar por mim Junto Tomado Estimulante aqui Lá vai fogo Na lança Bom, tenho na bola Lá vai cá Olha a cura Já sabe que não está aqui O Ju tem trava Agora entra com tudo Granada Bora, bora, bora Tá aqui, acel Só da caixa Sua missão não acabou O que eu perdi? Tá ali em cima É muito líquido Colô Último jogador vivo Cesta um inimigo Corandeira morte Bloqueando visão Boa Ai, minhas cor Carregar vocês da trabalho Porra de Uma ajudinha Cair a bem Valeu, parça Todo mundo chimiu É, randaior na paz Hora de mobilizar Mas é Vai cair Esse é o meu mundo Granada Bombinho já foi Último jogador Cara, essa partida Tá toda a família Não tinha E agora Sem grana Rapaziada Vocês querem tentar meio? Rapaziada Na verdade Eu vou vender tudo Vou sem nada Aqui Trouxe em Fumaça diva Lá vai cá Lá vai falcão Aqui Lá vai fogo Granada Putz, errado Tá segura Lá vai falcão GG Boa Não achou spike É, rapaziada Dá um chão spike É, rapaziada Vocês acham que não é ganho isso aqui ou não? Pega eles Spike no chão Meio Recarregando Tô na sua cola Último jogador Último Pronto Cê Chegou Putz Última rodada Antes da troca Terminou A frase Tem que usar tudo agora Uma ajudinha Caia bem Estimulante atire Cuidado aí Tá aqui, ó Vai por aqui, ó Ou ela vem pelas costas Pelo meio 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 Pode ser que ela vire a costa Pare de erguida Aqui Tá meio Mas não vai dar tempo Corre Vai te segurar É a última rodada É a última rodada Ah, pode Troca de lado Ou vai ou rá Ninguém Pode ser que elas vão virar Cuidado Vou ficar o Fiengok Spike plantada Cá, tombou Granada Bora, bora A ult não tá pronta Pega esse Aqui Gasta um inimigo Oh, dó Amo explosão Vê pá Vamos armar mais uma vez É, rapaziada Pode ser que o jogo vire, hein Tá achando que... Lá vai cá Granada É aqui Na, na, na Cuidado meio Virando Acho que tô virando Tô virando Tô virando Lá vai faltando Tô virando Tô virando Tô virando Aqui Resta um inimigo Já foi Spike plantada Lá vai faltando Peguei Ai, acho que tava Acho que tava Correu por ali Faz arma, desarme, desarme Boa Que isso Decidiu jogar agora É Glossfênia Glossfênia Matou, avançou Vocês hoje vai ficar em A Ninguém B, caraca, véi Pasco, não vai dar tempo Passo no meio Tem B, tem B Morreu Tinha meio Vai, tem missão Tem outro meio Resta um inimigo Suporta meio Também Virou Já Resta um 30 segundos Viu lá Tá aqui Tá aqui na beia Putz Vai perder uma arma Putz Meu pé Feito Não Larga pra mim É isso aí, gente Valeu Valeu Sai da minha casa Vai faltar Tem ninguém aqui não Ele já tá segurando Tem que ser bem Tem que ser bem Tem que ser bem Tem que ser bem Isso também Vai por ter meio também Granada Meio Spike no chão A Custa um inimigo Spike no ar Último jogador Viu Custa um 30 segundos Tô louco Eu tô gostando Jogando esse mapa O mapa é legalzinho Legal Certeza que vai der o pé também Eu vou mirar lá na casinha Eu vou mirar quem vai entrar Você mirar na casinha Me acertou Lá vai fogo Lá no fundo Tô na sua cola Caralho A3 já é o pé do nosso time Agora que eu vi Acabar Lá atrás Spike no Matará meus aliados Lá vai Falcão Não sei mais Tô a sua Último jogador vivo Lá vai Falcão Peguei Suas costas Econômico Juntos Vamos enterrá-los Com os crimes De Tô Tô Machadinha Cai Alguém vai Acolher Se fica daqui Concussão Vida 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 Seis Vida Seis Vida Seis Vai Falcão Spike no chão B Aqui Calma 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 Cadê o P Calma É meu É meu Ace Calma Caraca Roubou Ace Como você se sente Sendo ladrão De Ace Seu ladrão Hora de explodir Faz o rel Acho que é fake Não tô chamando Meu território Minho Alvo Fisgado Pegou Pobinho Estrandeu Último Jogador Vivo A gente Sarai Deixa eu ir agora Meu ganha comigo aqui Pô Poli amei Tá maluco Pobinho Já foi Primeiro Tchau Inimigo No meio Granada Spike no chão B Último Jogador Vivo Spike plantado Chegou Reg Lá vai Caco Droga Estamos prontos Recarregando Quebrada agora Isso aqui é eco Né Minho Inimigo No meio Olha essa Granada Dois Meio Sky Meio Inimigo Inimigo No meio Lá vai Falcão Último Jogador Vivo Começamos Bem Terminamos Começamos Mal Mais ou menos Valeu Obrigado Pode deixar Ganhar não Bora na moralzinha Calma Você vê que está aí Você passa a calma Que não vira Bombinho já foi Aqui no ar Aparentemente não Vai nada Tem vida Sem vida Seja O cara me deu Untap no ar No meio do Bellope Último jogador Vivo Spike no chão A Spike plantada Esse é o meu Mundo Inimigo A batida Bloqueando visão Vitória Dos atacantes Complicado Perdemos Perdemos Tchau 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 Tchau